Ano que vem vai ser um ano cheio de eleição. A gente vai cobrir muita eleição aqui, não vai ser a eleição... Vai ter eleição municipal no Brasil, mas não é disso que eu estou falando. Vai ter eleição importante, dessas que interessam para o mundo, a mais importante delas, Estados Unidos, né? Mas aqui na América Latina, para nós, aqui para o Brasil, interessam também outras eleições. Eleição no México, vai ter eleição no Uruguai também, e eleição na Venezuela, né? A eleição no México é importante, a eleição na Venezuela é importante, e eleição na Venezuela tem sido meio que quase que uma contradição em termos, né? Eleição na Venezuela. Jogo de cartas marcadas, fraude, não é uma eleição. Desde 98, Hugo Chávez ali venceu as eleições, ele falava contra a corrupção, falava contra a pobreza e construiu um Estado ditatorial, né? Ele surge no mesmo ano em que o Fernando Henrique se reelegeu em cima do Lula. E aí ele criou um sistema que é isso. Mexeu, fez uma nova Constituição, poder absoluto para ele, censura a imprensa, ele define o que é verdade, o que é mentira, definia, né? Ele podia dissolver o Congresso, destruiu o Legislativo, colocou o Judiciário de joelhos, repartiu o poder com os milí e com o amigo dele, estatizou o que deu para estatizar banco, estatizou a empresa de energia, estatizou tudo. Propriedade rural para ele, a palavra propriedade não queria dizer nada, expropriava. Arbitrariedade, atrás de arbitrariedade, violência para toda parte, tudo fingindo que era legal, porque ele fazia as leis, tudo fingindo que é constitucional, ele que fazia a Constituição. Aí entra o Maduro em 2013, não muda nada, continua o regime ditatorial, continua a eleição ser de fachada, pobreza, miséria, gente fugindo da Venezuela, uma tragédia humanitária sem precedentes na América Latina, pelo tamanho, pela gravidade, pela hipocrisia, pela mentirada. E a Maduro se reelegeu em 2018, fica mais seis anos e agora vai ter eleição na Venezuela. Bom, o que mudou? Até agora não mudou nada, mudou nada. Eleição em 2024 na Venezuela, expectativa baixa de transparência, mas ontem, ontem, a eleição na Venezuela foi tema de uma declaração conjunta feita pelos presidentes da Argentina, da Colômbia, da França e do Brasil, do Lula. Uma declaração pedindo ao governo venezuelano, pedindo aos representantes da oposição que dialogassem, defendendo essa declaração, a realização de eleição livre e monitorada, e acompanhada, e transparente, em troca, o fim das sanções que a Venezuela enfrenta hoje. É uma declaração que se não tivesse o Brasil, talvez não chamasse tanta atenção, mas tinha o Brasil. Para o jogo interno da política venezuelana é importante, é importante. A gente não sabe qual vai ser o efeito, mas tem peso. E a presença do Brasil faz toda a diferença. Para a democracia na América Latina é vital, se vai andar ou não, vamos ver, mas isso é vital. E para o Brasil também é muito importante. E aí a gente vê como o presidente Lula está mudando. Se para aqui, se continua, se a mudança anda, nós não sabemos, nós não sabemos, nós não estamos na cabeça do Lula. Só ele sabe quanto ele tem que mudar, só ele sabe o que ele ainda precisa fazer, o que a gente sabe é quanto ele mudou. Também a gente não sabe a consistência da mudança, mas a gente está observando mudanças. O governo Lula começou abraçado a duas figuras complicadas, o João Pedro Stedley do MST e o Nicolás Maduro da Venezuela, ditador venezuelano. Então começa o governo Lula e você vê essas duas figuras, um invasor de terras e um ditador. Você fala, bom, o que a gente pode esperar no campo da democracia? O que a gente pode esperar de liberdade, de respeito aos contratos, de respeito à propriedade privada, de respeito à Constituição? Quer dizer, um país que defende uma Constituição, um presidente que defende a Constituição brasileira, não pode deixar de questionar a Constituição e os hábitos e as soluções de Nicolás Maduro. Tudo bem, cada país decide como deve resolver as coisas, você não tem que ficar condenando todo mundo, e se a gente fosse condenar todo mundo, a gente não teria relações comerciais com a Arábia Saudita, com a China. Então não é nosso papel ficar julgando a Venezuela, mas na medida em que você tem influência e pode discutir a eleição de um país e é chamado a participar de uma declaração e você tem oportunidade de assinar, você tem oportunidade também de mudar o seu jeito de agir. E o presidente fez isso e também fez, no caso do MST, também fez com o João Pedro Stedley. O presidente deu, desde o início do governo dele, fez alguns movimentos em desfavor do agronegócio. Movimentos ruins, que criaram ruído, que criaram arranhão, que criaram uma distância dele para o agronegócio. E sempre taxando o agronegócio com base no estereótipo do agronegócio, como se fosse sinônimo de algo do que ele devia manter uma certa distância. E, no entanto, ele começou a dar sinais de aproximação para o agronegócio. Alguns sinais, algumas declarações. Por quê? Porque ele percebeu, talvez, e lá são, conversando com pessoas no entorno, que é dali que vêm as boas novas. É dali que o Brasil tira metade do seu resultado internacional. É dali que o Brasil tem dinheiro e uma oportunidade de reafirmar o seu compromisso com a produção sustentável. E ele percebeu isso. Dá sinais de que percebeu isso. E quando ele dá uma declaração ou participa de uma declaração conjunta pedindo democracia, em favor da democracia, em favor de eleições livres, em favor de transparência, num país marcado pela proximidade com o PT e pela ditadura, é um movimento que a gente deve registrar e festejar. A gente vê, além dessas mudanças, um comportamento diferente em relação ao centrão, um afastamento do discurso radical. E aí tem, talvez, um Lula diferente. Um Lula diferente. Um Lula que merece registro e palma, palmas. Ou então, a gente tem que dizer, não, 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 nada disso. Nada disso. A gente defende a coerência. Ele está sendo incoerente. Como assim está sendo incoerente? Quer dizer, então, que se ele ficar preso às barbaridades do MST, preso à violência venezuelana e preso ao sectarismo da esquerda radical, aí então ele vai governar o Brasil? Não, não vai. Ah, mas não vai. Ele percebe que ele pode se afastar dessas correntes, dessas frentes. E ficar um personagem mais, um personagem amplificado. E aí a gente vê algo interessante. Quando o Lula, e ele tem feito discurso a favor da economia verde, a favor da conferência do clima 2030, floresta em pé, Ele fala de coisas modernas e, no entanto, ele tinha um déficit de democracia quando ele se agarrava a Maduro. No entanto, ele tinha um déficit de respeito aos contratos quando ele falava de MST. E se afastando da força maior do Congresso Nacional, que é o Centrão. Lula não é o mesmo Lula. O Brasil não é o mesmo Brasil. O eleitor não é o mesmo eleitor. E talvez o Lula tenha tentado, num primeiro momento, fazer valer sua percepção, sua intuição. Não dá para saber. Mas logo percebeu, nós estamos em julho, e a declaração foi ontem, e o MST foi mais do começo, aquela viagem à China, e desde então ele vem se afastando. E ou a gente festeja a mudança que ele está fazendo, ou a gente lamenta o que alguns estão chamando de incoerência. E aí é interessante. O PSOL, por exemplo, um partidinho pequeno, com uma representação pequena, mas o partido está discutindo o governo Lula e, num texto, escreveu o seguinte, Lula repete características de seus governos anteriores, governando dentro dos limites da correlação de forças dada e dos acordos parlamentares possíveis. Olha que crítica pesada. Lula repete características de seus governos anteriores. Que bom, que bom. Governando dentro dos limites da correlação de forças dada. Que bom, que muito bom. E dos acordos parlamentares possíveis. Nossa, fechemos acordos parlamentares impossíveis. Tentemos trabalhar fora dos limites da correlação de forças dadas, para ver o que acontece. E tentemos fazer totalmente diferente dos governos anteriores. Por exemplo, tenta fazer que nem fez o Bolsonaro no primeiro momento. E depois percebeu que não dava e abraçou o centrão. Tenta fazer que nem a Dilma, por exemplo, e vê no que dá. Faz que nem o Collor e vê no que dá. Cai. E cai. E o Bolsonaro sabia que se não mudasse ia cair. Quer dizer, Lula está abraçando o bom senso. E quando ele abraça o bom senso, não se pode querer cobrar a coerência com os equívocos. Deixa o PSOL fazer isso. O PSOL pode fazer. Até porque se o PSOL votar contra o governo como já votou, não vai fazer a menor diferença. O que o PSOL pensa e o que o PSOL não pensa, não faz muita diferença. O que faz muita diferença, para nós como Brasil, é o que a maioria do Congresso Nacional pensa. Como é que se forma a maioria? Fernando Henrique, um partido de centro-esquerda, PSDB, se juntou a um partido de direita para poder governar. E conseguiu governar, principalmente no primeiro governo. Conseguiu fazer um segundo governo. Ainda que com todas as críticas de ter criado a reeleição para ele. Mas conseguiu. Entregou. Ele tomou posse. Conseguiu concluir os seus mandatos. Coisa que o Fernando Collor não conseguiu. Itamar Franco não tinha sido eleito. Então, a gente tem que observar as mudanças e falar. Aqui tem um ponto. Aqui tem uma mudança a ser registrada. E a mudança, no caso do MST, foi muito grande. E a mudança, no caso da Venezuela. Claro que o Lula não vai ficar contra o Maduro, vai começar a bater no Maduro. Não para em pé. Mas o que ele já fez, só o que ele já fez, é uma mudança importante. Que merece registro e a gente tem que anotar. Vai durar, não vai durar. Amanhã a gente vai ter que voltar para falar o oposto do que a gente está falando. Olha, a gente achou até ontem que era, mas é coisa nenhuma. Nós não sabemos. Estamos aqui para fazer futurologia. Estamos aqui para observar e compartilhar e dividir com você o que se pode observar. Olha, está chovendo. Ah, mas vai chover? Não sei se vai chover. Vai continuar chovendo ou não vai continuar chovendo. Estou dizendo o seguinte. Existe um fato. Está chovendo. Existe um fato. Ontem fez frio. Existe um fato. Está frio agora. A partir daqui para frente, não dá para ficar fazendo previsão em política. O Datalfano, que é um instituto confiável, fala sobre clima. Mas não tem um Datalfano para política. Por enquanto, a gente vê o que a margem de erro representa nas pesquisas. Jogo difícil. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Então, vamos lá.